Gente, eu quero falar um pouquinho hoje sobre a erva de São João. A erva de São João é um medicamento fitoterápico, mas isso não significa que as pessoas que fazem uso de medicamentos fitoterápicos estão livres de efeitos colaterais. Pior, de efeitos colaterais graves. A minha sugestão a você é que você jamais dê ouvido a recomendações fajutas de internet e sempre procure um profissional médico para te orientar diante de casos de depressão, ansiedade ou de qualquer outra condição de saúde mental. A erva de São João pode levar as pessoas que fazem uso dela a apresentar pelo menos quatro efeitos colaterais seríssimos, considerados gravíssimos. Eventualmente as pessoas que fazem uso da erva de São João podem apresentar Número 1, quadros psicóticos com alucinação. Quadros psicóticos com alucinação. Você já pensou uma pessoa que não tem um acompanhamento médico diante de um quadro psicótico com alucinações? Eu não estou me referindo aqui a pessoas que tenham um quadro anterior de psicoses ou psicose em família ou algo assim. São manifestações eventuais que podem se dar com qualquer pessoa que faz uso do hipérico. Então, essa é a primeira, é o primeiro efeito colateral grave que pode ocorrer. Segundo, crises maníacas. Uma crise maníaca pessoal é equivalente a um estado patológico de euforia muito diferente da alegria, que leva as pessoas a uma oscilação patológica de humor. Então, número 2, crises maníacas. Número 3, fotossensibilização. A pele das pessoas se torna extremamente sensível ao sol e à luminosidade, podendo apresentar manchas e ferimentos graves durante o uso dessa substância. Quarto, hipertensão. Quando consumido juntamente com alguns alimentos, como repolho, vinho, picles, queijos, algumas pessoas que fazem uso da erva de São João podem apresentar quadros hipertensivos graves. Então, aqui eu enumerei pelo menos quatro efeitos colaterais graves que exigiriam uma conduta médica imediata para que o sujeito não tivesse prejuízos maiores. Eu lembro muito pouco, pessoal, agora, a respeito das interações medicamentosas. Mas não são todas as pessoas que podem utilizar o hipérico ou a erva de São João, porque ele interage com alguns medicamentos, principalmente medicamentos de uso contínuo. Então, o risco do consumo de um medicamento fitoterápico é gigantesco. Não basta ler a pula. É importante que você tenha a orientação de um profissional médico. Tá bom, pessoal? Eu insisto nisso, porque quem trabalha com saúde mental assiste determinadas coisas, vê determinadas situações que muitas vezes a gente pode considerar banais. Às vezes, diante de um sofrimento, é muito fácil a gente dar ouvido a uma recomendação fajuta de internet, a um balconista de farmácia que nos oferece lá um produto qualquer, mas nada substitui a orientação médica. Tá ok? É isso. Boa noite.